Jejum e coronavírus andam lado a lado? Muita gente tem me perguntado aqui no canal sobre jejum, jejum intermitente e proteção de vírus, principalmente o coronavírus. Então, fica aí que a gente vai conversar mais sobre o vídeo, sobre os detalhes científicos... Bom, chegou agora no canal, começa se cadastrando no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Não se esquece de comentar, compartilhar e dar um like, porque assim você ajuda o canal a crescer e se ajuda de volta tendo mais conteúdo e leva essa mensagem a mais pessoas. Se você quer ajudar alguém e quer responder essa dúvida de alguém ou qualquer outra dúvida sobre saúde, compartilha, comenta e dá um like. Muita gente sabe que eu realmente pratico e estudo jejum há 14 anos, tenho um livro escrito sobre o assunto, um documentário sobre jejum e por aí vai. Deixar algumas coisas bem claras em relação ao jejum e coronavírus. Eu vou ler o que eu achei duas pesquisas médicas científicas falando sobre o assunto de jejum e imunidade, uma pesquisa especificamente sobre jejum e coronavírus, mas o que a gente tem que entender é que não tem evidência clínica ainda para jejum prolongado e coronavírus. Isso a gente realmente não tem, mas o que várias pesquisas do longo têm mostrado, e eu vou mostrar em futuros vídeos, é que o jejum literalmente parece destruir as células do sistema imune para depois renová-las. E quando ele renova elas, ele tem um rejuvenescimento do sistema imune, uma melhor proporção das células meloide para linfóide. Ou seja, é como se fosse um sistema imune de mais de uma criança. Ou seja, o sistema imune foi rejuvenescido, renovado, uma melhor proporção de células do sistema imune. Não vou entrar em detalhes, mas o que ele sugere é que, na verdade, o jejum fortalece. Mas essas pesquisas ainda são muito inconclusivas, ou seja, são geralmente ensaios pré-clínicos, ou seja, feitos em animais, geralmente, ao invés de sendo feitos em seres humanos. Muitas das coisas que já foram provadas em animais foram também provadas em seres humanos, mas ainda como é ciência, e leva muito tempo até desenvolver os conceitos e virar um consenso, o status quo é difícil, é demorado para mudar. Por exemplo, já tinha pesquisas de médicos e científicos falando mal do consumo de carne processada já há 20, 30 anos, e só há pouco tempo a OMS alegou que carne processada era cancerígeno tipo 1. Então esse tipo de coisa realmente é lento, e como nutricionista eu não posso alegar uma coisa do gênero. Minha perspectiva pessoal é que, sim, eu me sinto melhor até no sistema imune depois de um jejum às vezes prolongado, mas, como eu já disse nos outros vídeos e no documentário de jejum, eu não recomendo jejum sem supervisão nunca. Mas vamos lá. Jejum intermitente SARS-CoV-2. Indivíduos idosos com comorbidades e com o sistema imune comprometido têm o maior risco de contrair a doença, Já que nenhuma droga foi descoberta, fortalecer o sistema imune e manter uma vida saudável é a melhor forma de sobreviver à doença. Uma prática de saúde, restrição calórica em forma de jejum intermitente, em diversos estudos, mostra inúmeros benefícios, inclusive otimizar o sistema imune e ativa a autofagia, um mecanismo que também melhora a imunidade. O jejum é uma potencial estratégia para lutar... O jejum intermitente é uma potencial estratégia para lutar contra a infecção de SARS-CoV-2. Ou seja, isso eu estou lendo o artigo, né? Eu estou só traduzindo para vocês e comprimindo, resumindo muito drasticamente para o vídeo não ficar chato. Mas isso são os pesquisadores alegando. Autofagia, papel crucial em regular a imunidade inata e adaptativa. Ou seja, os dois tipos de imunidade que nós temos dentro do organismo. Isso a gente aprende imunologia na faculdade, mas... Jejuar aumenta a imunidade, resistência ao estresse e desacelera o envelhecimento sem efeitos colaterais. Inibição da autofagia estimula replicação viral e virulência. Ou seja, a força do vírus, né? Inibe ele de se reproduzir e inibe a força dele, né? Inibição da autofagia, ou seja, inibir a autofagia. O que inibe a autofagia? Pouco descanso, excesso de calorias, excesso de proteína. Vários desses fatores inibem a autofagia. Com a autofagia inibida, a gente tem uma maior replicação viral e virulência. Muitos vírus bloqueiam a autofagia para promover a replicação viral, inclusive o COVID-19. Jejuar aumenta a resistência celular, preparando o corpo humano para lidar com diferentes estresses. E aqui mais ou menos um esquema, né? Que vocês podem ver da autofagia em relação ao coronavírus. A autofagia controla todo o sistema imune. O que é a autofagia, então? Um processo conservado pela evolução, dependente do lisossomo, que degrada e recicla organelas e biomoléculas disfuncionais e prejudiciais e patógenos invasores. Ou seja, ele quebra e recicla componentes não mais utilizados do organismo, componentes que estão velhos e seriam prejudiciais ali. Ele recicla aquilo para ser utilizado pelo próprio metabolismo em diferentes vias metabólicas, né? Ou seja, ele come o que está velho e disponibiliza para o corpo utilizar, produzindo açúcar, nucleotídeos, aminoácidos e ácidos graxos. A autofagia é responsável por apresentar o patógeno ao sistema imune. A gente chama de apresentação de antígeno, né? A gente tem o antígeno e o anticorpo. O antígeno é o corpo estranho que entrou ali e o anticorpo é o que o corpo produz para se proteger. Apresentação de antígeno como um vírus e modula os componentes do sistema imune, como linfócitos, macrófagos, natural killers, tanto do sistema imune, adaptativo, inato, e a proliferação, diferenciação, ativação e homeostase. Ou seja, a autofagia controla vários processos do sistema imune. A célula tem que se diferenciar. Ela vem de uma célula tronco, vem de uma célula básica e vai se tornando uma célula cada vez mais especializada, né? Isso é a diferenciação. Replicação é produzir novas, né? E a ativação, a célula do sistema imune, ela tem que ser ativada. E ela ainda estimula células, essas células a soltarem anticorpos e citocinas. Ou seja, vários mecanismos de proteção do organismo são dependentes da autofagia. Uma pesquisa do Walter Longo, que não é correlacionada ao sistema imune especificamente, mas o que ele mostra e o que ele sugere é uma dieta periódica que imita o jejum, promove regeneração múltipla dos sistemas, melhoria no funcionamento cognitivo e no tempo de vida útil. Que o jejum, na verdade, ele regenera todos os sistemas, o coração, o músculo, o osso, ele começa a renovar tudo. Obviamente, inclusive, o sistema imune. O jejum é como, literalmente, parar seu carro num mecânico para limpar e consertá-lo, deixar ele em funcionamento otimizado. É a forma que a natureza criou. Então, de acordo com essa pesquisa do Longo, reduz inflamação, suprimindo produção de substâncias inflamatórias. Eu não vou entrar em termos técnicos como IL-6, TNF-alfa, IL-1-beta e, com isso, níveis de leucócitos. Estresse oxidativo, reduz resistência insulínica, aumenta o reparo do DNA, otimiza o sistema imune, redução do peso e percentual de gordura, aumento da resistência celular ao estresse e o que eles chamam de FMD, dieta que imita jejum. Ou seja, fazer ao longo dos dias, dos meses, etc., de vez em quando, fazer uma dieta muito baixa caloricamente falando, que dá quase os efeitos de um jejum. Mas não é um jejum prolongado de água. É uma dieta muito hipocalórica e hipoproteica. Aí, assim, melhorando o funcionamento cognitivo e neurogênese do hipocampo, a formação de novos neurônios em uma parte do cérebro, rejuvenesce o sistema imune e reduz a incidência de câncer e retarda a perda óssea. Algumas coisas eles provam em fungos, outras coisas eles provam em ratos e algumas coisas já provaram em humanos. Óbvio, testar certas coisas em humanos é muito mais antiético, muito mais difícil. Mas, ainda assim, muitas das coisas que estão sendo comprovadas em todas as outras espécies estão também sendo comprovadas em seres humanos. Então, de acordo com aquela primeira pesquisa, jejum intermitente reduz comorbidades correlacionadas com a agressividade do coronavírus. Ou seja, a gente sabe que o jejum intermitente, o jejum reduz a incidência de diabetes, de câncer, doença cardiovascular, obesidade, inflamação, estresse oxidativo, entre vários outros fatores, problemas respiratórios, entre vários outros fatores que são correlacionados, potência do vírus dentro do seu organismo. Já que os sintomas de Covid-19 são mais severos em indivíduos com doenças pré-existentes e deficiência na imunocompetência, as possíveis medidas preventivas são de controlar as doenças e melhorar o sistema imune. Jejum intermitente pode ser uma abordagem efetiva em controlar a infecção Sars-CoV-2. Pacientes com Covid-19, vamos lá, agora o que eles falam a nível científico, não devem jejuar durante a infecção, pois essas restrições dietéticas podem colocar a pessoa em risco de deficiências nutricionais, de nutrientes essenciais para o sistema imune. Embora os efeitos promotores da saúde do jejum são apoiados por diferentes evidências, precisamos de investigação detalhada para explorar o jejum na prevenção do Sars-CoV-2. Outras práticas de saúde, como meditação e exercícios físicos, também são estimuladas para melhorar a imunidade. E uma dieta rica em ingredientes funcionais que possuam propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e imunomoduladoras, que modulam o seu sistema imune. Durante o jejum intermitente, deve-se prestar atenção em vitamina C, D e zinco, que auxiliam a imunidade e mecanismos anti-estresse. Resumindo, as pesquisas mostram apenas benefícios do jejum a todos os sistemas, inclusive o seu sistema imune, que o jejum prega uma parte, o mecanismo que o jejum desencadeia, que a gente chama de autofagia, comer a si mesmo, é muito benéfico ao sistema imune e controla muitas partes do sistema imune. Entretanto, o que eu pratico é jejum de água, geralmente, assim como o jejum intermitente todos os dias. Jejum intermitente é uma coisa, realmente é só uma dieta mais espaçada, é só não comer de 3 em 3 horas, você já está em um jejum intermitente. É só não comer de madrugada, comer de noite, sabe? Se você já espaça, você já está em 8 horas de jejum, pelo menos dormindo, há 9 horas. Se você para de comer 2 a 3 horas antes, já são aí 12 horas, 11 horas. Se você ainda pelo menos dá um tempo pela manhã para não comer o café da manhã e vai tomar o café da manhã às 10, você já está aí num jejum intermitente longo, relativamente. Jejum intermitente tem dados científicos, pesquisas até mesmo sugerindo que seria benéfico ao Sars-CoV. Entretanto, isso é uma coisa individualizada e deve ser vista com o seu profissional da área de saúde. Em relação a jejum prolongado, eu tenho a minha perspectiva como pessoa e empírica e como higienista e eu tenho a perspectiva nutricional de pesquisas médicas científicas, etc. Uma coisa é bem diferente da outra. Então, eu às vezes não posso, uma coisa que eu acho, eu posso testar em mim. Uma coisa que eu acho, eu não posso testar nas pessoas, eu não posso recomendar. Então, resumindo, jejum prolongado realmente não seria algo benéfico no caso de um coronavírus perante a ciência atual. Entretanto, o que a ciência mesmo está mostrando que eu gosto de enfatizar a todos é que as pessoas realmente estão esquecendo o básico da vida saudável. Nutrientes, atividade física, dieta adequada, sono, sol, tudo isso é importante para o funcionamento do sistema imune. Independente de todas as outras medidas que estão sendo recomendadas, álcool gel, distanciamento social, quarentena, vacina, por aí vai, independente de uma ou de outra. Eu acho que vida saudável vai para todos porque inibe as outras comorbidades. Porque às vezes você está se protegendo de coronavírus, está se protegendo de um vírus dessas formas, mas está esquecendo dos outros problemas de saúde que podem acontecer. E um anda lado a lado com o outro. A gente tem visto que a saúde é holística e não individualizada. Não é só uma doença que ocorre e todas as outras não ocorrem. Elas tendem a andar lado a lado. Então, essa foi minha perspectiva sobre jejum e coronavírus. Me diz, gostou do vídeo? Comenta, compartilha, senta o dedo no like porque vão ter mais vídeos de coronavírus esses dias vindo aqui no canal. Então, fica aí, me deixa saber o que você achou do vídeo e não se esquece de se inscrever e apertar o sininho para receber nossas atualizações. Se você precisa da minha ajuda profissional como nutricionista, fica ligado nossos sete livros já publicados, nossos retiros, cursos online e meu atendimento nutricional online. Muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri